Rolou um extrazinho para fazer aqui, nós já viemos cobrir. Bate e volta rapidão, bem do lado aqui, aí já dá aquela merrequinha a mais ali que dá para o derby, 0.8 Scottish Shellfish. Scottish Shellfish, vamos ver onde que é esse lugar. D.H.L. Lido do Lido. Lido do Lido do Lido. Lido do Lido do Lido. Smart Deve estar por aqui Maxi Likewise Yudo Yudo Vamos botar aqui no Dr. Char Vamos ver Ok dentro Está falando que é aqui Vamos virar aqui para ver Ali ele já vi A chama Eita Buraqueira da peste Intake Despach O que eles querem aqui Estou vendo que eu vou ter que Descarregar esse negócio Sozinho aqui Você quer ver Tem que entrar de ré aqui Não dá para entrar de frente Não Ou dá Acho que não vai dar não Vamos lá perguntar Espaço aqui Se vocês quiserem Ali Espaço aqui é curtinho Hum Mas não Brita Ai Deixa eu ver Ah bonito Eu vou tirar minha placa Eita pega Ué Falta Força motorista Tá faltando força motora Deixa eu fazer a manobra Primeiro Depois eu Eu abro Vamos manobrar Primeiro Ihuuu Ihuuu Bom Um buraquinho De merda Manobra estilo Itália Será que isso aqui vai dar? Claro Pésar Que Ah Deixa eu só olhar uma coisa ali Porque eu acho que aqui vai ficar melhor se eu Deixa eu só analisar ali Que se tiver um espaçozinho ali fora Eu vou virar ele lá fora E volto ele E entro com ele de ré aqui, velho Porque Lá onde aquele caminhãozinho Tá virando lá, ó Ah, não dá, tá fechado ali E aí, caralho, hein E agora? Vamos fazer o jeito que eu tava pensando? Ah, não dá, não dá Ixi, nada vem, velho Porra Porra Vamos lá. Vamos puxar a mão um pouquinho pra frente. Agora vamos virar ele lá atrás, lá. Vamos 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 lá. Aqui a bagunça tá toda bagunçada. Chegar lá para dar um grau aí na casa não acho que a gente sabe se a gente vai receber visita . Olha lá, concluído. Vai virar aqui, tia? Sua barrela. Aqui a direita, depois a gente pega aqui a esquerda, entregar essas notas lá nos crotórios não podemos virar já, chega entrando e é nóis. Beijo na bunda, que é ambada, até a próxima e FUGO! FUGO! Vai dormir! FUGO! 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 FUGO!